Nós vamos, deixa eu sair, vocês estão vendo que eu tenho que chamar o comentário, não é a influência pessoal, não, eu volto no minuto só. Utilidade doméstica, necessidade doméstica. Esse faz vitaminas para os seus filhos. E este faz picadinha do vibrião colérico, antes que aquele ali vá fazer sopinha para quem ficar de cama. Novo purificador esterilizador Europa WS. A diferença entre utilidade e necessidade doméstica. Confira agora o resultado final do Papa Tudo. Acertou, papou! 0102-03-05-06-07-08-11-13-16-17-20-21-23-28-30-35-38-39-40-42-43-48-49-50. E agora os números dos prêmios extra sorciados no cartão amarelo. 608-08-38-38-38-11-15-527-988-721-109-915-809-803-692-987-313-76-222. Eu não compreendo os homens. Força bruta de um novo poder. Para quê? Para cada dia um se torna mais ácido e mais seco. Não é a força. É o toque. O mal bruto é delicado. Para nós, mulheres, esse é o poder. O leite de aveia da Vene conserva a beleza natural da pele. Ah, se eles percebessem. O leite hidratante com aveia tem no nome. Pois não? Por favor, 500 gramas de presunto sadia. Tem no outro também. Você vai gostar de ver? É, deixa eu ver então. Pois não? Está meia durinha, não é? Eu prefiro sadia. Pois não? É claro. Nenhum outro é tão tenso e macio. Presunto só do melhor. Só da sadia. Produtos Arisco. Dá gosto de ver Arisco em casa. Informa o que vem aí na Bandeirantes. Neste domingo, a rede Bandeirantes apresenta Luciano Pavarotti num concerto exclusivo no Central Park. No mês de julho, a Bandeirantes faz o Inverno Quente. Direto de Campos do Jordão, com boletins informativos, dicas de lazer, competições e shows com Lobão, Ed Mota, Fernanda Abreu, Ivan Lins e Jorge Benjó. Dá gosto estar assim com Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso, eu e Arisco estamos assim, ó. Sim. Semana Dalban, no Salão dos Colchões. Colchão bordado solteiro, R$ 1.980.000. Casal, R$ 2.990.000. O Salão dos Colchões é a primeira loja especializada em produtos de qualidade. Revendedor autorizado dos famosos colchões American Flex. Aceitamos seu cheque para 15 de julho pelo preço de avista ou pelo crediário em até 4 pagamentos. Salão dos Colchões. Rio Branco e Coronel Estevam com Alexandrina. Salão dos Colchões. Carnes com gosto de carne é aqui. Inspecionadas em ambiente limpo e agradável pelo menor preço. Veja e compare. Sinter Carnes, próximo ao Machadão. Eu nasci em 1943. Desde criança, eu gostava de comprar tecidos com a minha mãe nas casas Cardoso. O colorido dos tecidos e o bom atendimento dos vendedores me encantaram. Também puderam. O meu primeiro lençol, a roupa da primeira comunhão, o vestido dos meus 15 anos e até o enxoval do meu casamento foram comprados aqui. Há 50 anos, eu compartilho a minha alegria com o sucesso das casas Cardoso tecidos, o centro da moda. A fantástica homenagem que o quarteto em si fez para o genial Chico Buarque no disco Chico em Si. O inesquecível Silvio César com os mestres Chico Buarque, Tom Jobim, Danilo Caymmi no disco Aos Mestres com Carinho. E as incríveis cantoras do rádio, com as músicas que marcaram a era de ouro do rádio. Três fantásticos lançamentos que você não pode perder. Um lançamento Cid de Escobar. Super rotação, atendendo ao pedido do povão. Volta ao Alberto Maranhão. Bastinha para vocês e espanta na intimidade. Sábado, dia 26 às 9 da noite. Em última apresentação, no Alberto Maranhão. Não deixe de ir, não. Ingressos antecipados com desconto na bilheteria do teatro. Ou pelo fone 222-3669. O dois em um que você não pode deixar de ver. Apoio. TV Corre.